Saudações e bem-vindos a mais uma edição do Direito Agrário comentando situações jurídicas no agronegócio hoje para tratar de uma questão muito comum em fiscalização ambiental que é o fiel depositário por mercadorias apreendidas nesses atos de fiscalização. O que seria o fiel depositário? Quais são as suas obrigações? Então o fiel depositário ele é aquele que assume a guarda e a conservação de bens apreendidos devendo manter a integridade desses produtos apreendidos, a utilização adequada e nesse caso ele é nomeado para assegurar a proteção de tudo isso em decorrência de infrações ambientais, as multas ambientais, como por exemplo madeira, maquinário, animais silvestres e outros produtos e outras apreensões que são realizadas no momento da fiscalização. A nomeação do fiel depositário ela é reglamentada por uma lei federal, a Lei de Plínios Ambientais 9605 de 98, além de outras normativas e estabelece que os produtos e subprodutos da fauna e da flora apreendidos numa fiscalização ambiental serão encaminhados para os órgãos competentes e quando perecíveis poderão ser destruídos ou doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com finalidades beneficientes. Caso não seja viável a destruição, uma doação imediata desses produtos apreendidos, o fiel depositário então vai ser nomeado para garantir a guarda e a conservação até uma destinação adequada que seja determinada pelas autoridades competentes. Nesse sentido então a figura do fiel depositário atua como um elo de ligação entre o órgão fiscalizador e a preservação desses bens até que se encerre o processo administrativo da multa, porque muitas vezes pode ser apresentada uma defesa e enquanto isso o fiel depositário deve manter a guarda desses bens. Essa responsabilidade ela pode ser atribuída ao próprio infrator ou a um terceiro nomeado ou até o próprio órgão ambiental pela fiscalização. Também é de responsabilidade do fiel depositário apresentar os bens em juízo caso seja solicitado para fins de perícia, avaliação, avaliação, enfim. Deve ser entregue ao fiel depositário, isso é uma questão de muita atenção no caso de fiscalização. Tem que ser entregue um termo de entrega e recebimento descrito pela fiscalização ambiental, tudo aquilo que foi apreendido como como pesos, medidas, volume, quantidades, formalizando esse ato de transferência da posse desses bens apreendidos para o fiel depositário, dizendo os direitos e deveres nessa obrigação que está assumindo. Via de regra, para ser fiel depositário, o indivíduo tem que atender alguns critérios específicos, o que pode ser impugnado por meio de uma assistência técnica jurídica, conforme as normativas dos órgãos ambientais, como por exemplo, deve ter a capacidade financeira de arcar com as despesas de guarda e manutenção desses bens apreendidos, a ausência de infrações ambientais nos últimos cinco anos, em alguns órgãos ambientais, a ausência de processos relacionados a crimes ambientais, como também possui um local adequado para a guarda dos bens com segurança, com condições de preservação conforme as características do bem apreendido. Importante, essa lei de crimes ambientais comentada, ela determina que, verificada a infração, vão ser apreendidos os produtos e instrumentos, lavrando os respectivos autos, ou seja, o termo de fiel depositário, o termo de apreensão, e quando forem produtos perecíveis ou madeiras, vão ser avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares e outras. No mesmo sentido, também, o decreto federal 6514 orienta exatamente a mesma coisa. O ponto de atenção é o seguinte, que essas duas legislações que eu comentei, elas dizem que a destinação, no caso de madeira, ela tem que ser dada por meio de uma decisão do órgão ambiental. Então, muita atenção, a fiscalização não pode simplesmente coagir o produtor naquele momento a levar os produtos apreendidos para qualquer lugar. Isso tem que ser feito por meio de uma decisão, depois de avaliação, indicação da forma de remoção, o que não é a responsabilidade, portanto, nem do produtor nem do fiel depositário. Então, muita atenção com isso. A entrega do material apreendido numa fiscalização pode ocorrer de diversas formas, em diversas situações, como, por exemplo, ao final do processo administrativo, devolvido ao proprietário, em caso de procedência da sua defesa, ou ao contrário, destinado à doação. Enfim, recomenda-se ao fiel depositário manter contato com o órgão ambiental responsável pela fiscalização e também se interar sobre o andamento do processo administrativo, receber as devidas orientações, manter em guarda o termo de entrega e recebimento de fiel depositário, não perder esses documentos. E o descumprimento desses deveres pode acabar ensejando uma responsabilização administrativa, criminal, judicial. Então, muito cuidado nessas situações. Por fim, é importante lembrar que, de acordo com o Decreto Federal 6514, de 2008, existe um prazo de prescrição do órgão competente para dar destinação aos materiais apreendidos, que é de cinco anos a partir do alto de infração. Alguns tribunais já possuem entendimento nesse mesmo sentido. Saudações e até a próxima.